Você não pode ter no restaurante o saleiro, mas se pedir o sal, vem o sal. E se o restaurante for pego com o saleiro, não tem sanção alguma. É uma lei um pouco estranha, não é isso? Aqui sem penalidade alguma? Sem penalidade. Qual é a sua opinião sobre essa lei? Eles foram mais para o lado, dentro da visão deles, do educativo. Até não deixa de ser, mas... O lado educativo chama atenção para o sal. Já conseguiram isso. Sim, conseguiram. Já conseguiram. E o sal é ruim mesmo? O sal é ruim, é muito ruim. Não adianta as pessoas virem, tem um trabalho, lá tem outro trabalho, não, não. Tem um lá, outro cá, mas tem milhares. Não é o sal em si, é o sódio, né? É o sódio, então não é só o sal, né? Os embutidos, por exemplo, são riquíssimos em sódio. Dizia-se em benefício do sal, eu diria que é só o iodo, né? O iodo é acrescentado ao sal, ele não faz parte natural do sal. Mas para prevenir o bócio, enfim, mas ele tem muito mais malefícios do que benefícios. O sal tem mais malefícios que benefícios. Para a hipertensão, nós temos um percentual altíssimo de hipertensos. E tanto é que ao clinicar, a primeira medida que o médico que trata de hipertensão vai retirar o sal. É, cálculo renal também. Tira o sal, tira o sal. Cálculo renal também é assim. Muitas vezes não precisa, não é o sal em si, né? Tem que fazer, retirar o sódio e não retirar total, porque tu também precisa. Mas dentro, de acordo com o nível da hipertensão. E sim, a diminuição do uso previne a hipertensão, sim. Aí eu pergunto, bom, depende do tipo de visão que a pessoa tem. Uns acham que educação não é a punição, ou não é a imposição, que foi imposto. Mas vamos ver bem, né? Porque se tu quiser, é só pedir. No Espírito Santo, nós temos desde 2015 já a lei, e se eu não me engano foi em maio de 2015, e lá é R$ 1.300,00 se tiver o sal sob a mesa. R$ 1.300,00 de multas tiver sal sobre a mesa. E na sua opinião, essa lei é válida como educativa ou coisa assim, chamando a atenção, ou não tem fundamento? Olha, embora diga que tem outras coisas muito mais importantes, tudo bem, mas é o início. E a lei é a do delegado... Clayton. 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 Com a emenda da vereadora. Foi a emenda dela, né? Ela aproveitou o texto para, de todo, chamar atenção vai chamar. Aí muita gente criticou e disse que tinha que ter medidas educativas, mas isso é a lei prevê.